Atualizei de novo, de novo, de novo O Diniz chegou Isso aqui é o Felipe Diniz, hein Alô, Rogerio Chegou da minha cama com uma rádio candidona Mandou a ideia, coitado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo reflete Tô entendendo nada A malvadona acertou, ainda ficou apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Mais um som, boa paridade Tem vinho, grava só Tem vinho, grava só Mandou a ideia, coitado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo reflete Tô entendendo nada A malvadona acertou, ainda ficou apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Essa moçada vai Chanou na pegada do suígui da vida Bota, bota, botadinha saliente O Dini chegou É o que? E é o show do Alok, é? Hein? Não, 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 não É o show do Felipe Diniz, papai! Olha o suígui na pegada do Felipe Chanou na bota, 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 bota Bota, 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 bota Ela me monta pro rapato, bota, bota, bota Fica à vontade, sentando na maldade Porque eu já quero sacanagem É de maracujá, com o rim pra relaxar Pra caprichar na sentada, caprichar na rebolada E mostra a habilidade que essa rapa tem Olha aqui, mostra o seu talento rebolar, neném E mostra a habilidade que essa rapa tem Olha aqui, mostra o seu talento rebolar, neném Mais um show com a qualidade Vivinho, grava só Vivinho, grava só Com o rei dos paredões Bota pra tocar no paredão Ela me monta pro rapato, bota, 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 Que bota o seu talento, rebola, vem, vem De quatro, de quatro, minha bola nesse rapaz De quatro, de quatro Ai, ai, ai De quatro, de quatro, rebola nesse rapaz De quatro, de quatro Ô, música da... Vai rolar minha língua Isso aqui é o Felipe Diniz, hein Oh, sou o Henrique do FD Pra cima! Ei, bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Sequência de botadona na rabada Dessa malvada Sequência de botadona na rabada Dessa Ela só quer sacada Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá, nessa malvada Ela só quer sacada Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Opa, nessa malvada Mais um show com a qualidade Bem-vindo gravações Bem-vindo gravações O rei dos paredões A molesta E bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba E chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostam Vai! Sequência de botadona na rabada Dessa malvada Sequência de botadona na rabada Dessa malvada Ela só quer sacada Sentadinha e rebolada Alô Sir Felipe O que? Quê? Ela só quer sacada Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Opa, nessa malvada Ela só quer sacada Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Nessa malvada É no palácio, é no swing Na perca da DFD UK, UK Onde enxergar O swing da DFD Sai do meio Tô sem freio Sem limites Daquele jeito, olha dinheiro no bolso Tô cheiroso Na vida do ano Só rolezão E no reflexo da lupa O bumbum da novinha Descendo e subindo Por adrenalina Revoada com as bandidas Todo mundo chapa Todo mundo no clima Foi menagem Foi putaria Foi menagem Foi putaria Revoada Com as bandidas Todo mundo chapa Todo mundo no swing Foi menagem Foi putaria Foi menagem Foi putaria Mais um show com a qualidade Desce Todo mundo chapa Todo mundo no clima Todo mundo no clima Foi menagem Foi putaria Foi menagem Foi pro swing E revoada com as bandidas Chamada do swing E o que? Vai Foi menagem Foi putaria Foi menagem Foi putaria Menino É ou não é? É sim, hein? Tu irá 11 e chegou Saque a Filipe Diniz, hein? Atualizou de novo De novo De novo De novo De novo De novo Onde? Ei, chegou Joga na pegada da vida Saque a Filipe Diniz, hein? Quando o homem se apaixona Pela mulher errada Que gosta da putaria E da cachorrada Pensa numa revoada Quando eu ligo o paredão A novinha joga a rava Descendo até o chão Desceu Subiu Virou Parou É vapor Vapu, meu amor Olha Desceu Subiu Virou Parou Vai É vapor Vapu, meu amor Desceu Subiu Virou Parou É vapor Vapu, meu amor Olha Desceu Subiu Virou Parou É vapor Vapu, meu amor Mais um som Com a qualidade Dizinho Grava o som O rei dos carilões Agora é vapor Vapu, meu amor E quando o homem se apaixona Pela mulher errada Que gosta da putaria E da cachorrada Pensa numa revoada Quando eu ligo o paredão A novinha joga a rava Descendo Quando o homem se apaixona Pela mulher errada Que gosta da putaria Da cachorrada Pensa numa farra boa Quando eu ligo o paredão A novinha joga a rava Descendo até o chão Desceu Subiu Virou Parou Toma É vapor Vapu, meu amor Olha Desceu Subiu Virou Parou Vai É vapor Vapu, meu amor Olha Desceu Subiu Virou Parou Toma É vapor Vapu, meu amor Olha Desceu Subiu Virou Pra cima É vapor Vapu, meu amor Ô, papai Essa é a pegada, hein Ouça o híbrido afriado É vapor Vapu, meu amor